Fala pessoal, muito bom dia Mais um videozinho aqui pessoal, mais um registro Zé Carlos aqui falando com você, seja muito bem-vindo Você que é novo, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal Pessoal, 22 graus de temperatura 9h28 da manhã E... Consegui descarregar rápido aqui no cliente Graças a Deus E agora vamos embora pessoal Vamos embora agora, pôr o caminhão lá no estacionamento da empresa E voltar para casa Vamos voltar aqui no mesmo trajeto Agora o contrário né A4, A3, Nacional 104, Nacional 14 E o caminho da empresa A4, Nacional 14 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou indo pela saída da frente agora. A CIDADE NO BRASIL Olha, pra vir eu vim sentido Vila Real. Agora voltando eu vou sentido Matosinhos. Claro, lado contrário. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.